É disputa final, é rodeio em touros, rodeio em cavalos, vamos conhecer os grandes campeões pra você na tela! Puxou lá, peguei! Segura! Algumas! O Gletson sua alterão, gente! O Glet1 de Rio de Janeiro, que delícia! Ele ganhou 8 motos cavaleões do Mitoque, abre o portão neve Colômbia Nouve nó! Vai ca puxando o salo de limão, não me toque do Bertelli! Não me toque do Bertelli, não me toque do Bertelli! Não me toque do Bertelli, meu senhor! Segura, Padre, volte ver o Cunhares! Ele vem! Agora mandou abrir o portão, decolou! Grita pra ele, grita pra ele! Vai lá, garoto aí! Ai, ai, ai! Oh, Renato! Tá no jeito, já mandou o portão, já decolou, mas o William capricha, a menina pegou lá! Aquidauana do Decau, meu Deus! Sensacional! Pegou disso fora de lá pra cá! Sensacional! Aí, tá bom, pobola! Aquidauana, Aquidauana, Aquidauana! Lota 74! Pegando o começo, pegando o começo! Um, dois, três, um! 17 a 20 de julho, lá em Holândia! Abriu! Abriu o portão, decolou! Vai lá, jaqueta! Eu vou com você! Vai, jaqueta! Vai, matou! Você te guardou contra a mão! Sensacional! Joga o braço aí! É pra parar! Sensacional! Vai, faixa a preta! Vai, Castiela! Palma dele! Palmas aê! Palmas aê! Palmas aê! Palmas aê! Palmas aê! Equipe número um, narrando! Valdir de Cunha. 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 Segura, para tudo, para tudo, para tudo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E também a Ana, a Júlia. Valeu, galera. Um abraço do Claudinho Ribeiro. Até a semana que vem. Música Programa Festa do Peão. Apoio, Tairacar Autoacessórios, Bissoli Negócios Imobiliários, com pedras, acabamentos, Dr. Regis Manzini, Madeireira Carvalho, Naturovita Naturalmente Produtiva e Tratores John Deere. Tairacar Autoacessórios, Bissoli Negócios Imobiliários, com pedras, e Tratores, com pedras, e Tratores, com pedras, e Tratores, com pedras, e Tratores, com pedras, e Tratores.